Olá querido irmão, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso encontro com eu é da Palanca TV. Já chegamos. Que tenhas tido uma semana boa e que tudo de bom tenha lhe acontecido. Hoje, nessa edição especial, você vai ouvir muita coisa boa, mas antes vamos chamar o Eterno. Se lhe der jeito a eu estiver, vamos orar. É só fechar o olho. E convido a orarmos porque nós precisamos da presença do nosso Deus neste lugar e na sua casa também. Criador, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado porque mais uma semana aconteceu e nos trouxeste aqui agora neste lugar. Que cada pessoa que estiver a assistir a este programa, na televisão, na internet, em qualquer lugar, possa ser profundamente abençoado. Hoje queremos te pedir uma bênção especial. Aquelas pessoas estão na cadeia, nos hospitais enfermos. Tu conheces melhor os problemas que eles passam. Então, te entregamos, nas tuas mãos, cada aflição destes teus filhos. Nos abençoa, esteja conosco. Que este programa possa produzir frutos na vida de quem estiver a assistir. E aqueles que não assistirem, possam ouvir falar. No nome de Jesus Cristo, que morreu de graça por nós, pecadores, mesmo sem merecer. Agradecemos. Amém. Hoje vamos começar de forma diferente. Eu vou chamar a Inácia Adelaide e a Domingas Ernesto. Eles vieram. Tem uma música boa nova. Vai ser lançada hoje. E nós vamos ouvir aqui em estreia no Encontro com a Yahweh. Não podia ser diferente. Bem-vinda. Inácia Adelaide. Bem-vinda. Domingas Ernesto. Estão chiques. Vamos sentar no cadeirão mais famoso de Angola. E eu vou aproveitar essa oportunidade para poder conversar convosco. Bem-vindas aqui ao Yahweh. Obrigada. Aqui já é vossa casa, não é? Sim. Sintam-se à vontade. Obrigada. Esperamos que tenham-vos recebido bem aqui. Com certeza. Como sempre. Como sempre, não é? A equipa da Palanca TV é top. É top. Muito obrigado. Topa mesmo é o que nós propusemos para si hoje. A Inácia Adelaide é cantora há quantos anos? Assim. Bom, primeiro é que eu já venho de um lar de músicos. Meu pai canta, minha mãe também. Em casa todos cantam. Então, dizer taxativamente desde quando eu canto, eu canto desde criança. Desde criança. Mas a nível profissional, eu costumo relevar a data de 2010. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio e gravei uma música. Então, de lá para cá, profissionalmente, são os anos que eu tenho de ministério. A Domingas Ernesto, ela é CEO da 7 Bits. Bem-vinda, chefe. Obrigada, chefe. Muito obrigado. Nós, a 7 Bits é que está a produzir e promover o projeto da Inácia, né? Essa ideia de gravar CD foi uma coisa que nasceu no seu coração já agora, antes. Como é que ela surge assim, de repente, agora vamos gravar disco? Bom, resultado dos anos, que são muitos do ministério, penso que todo cantor ou toda cantora almeja em gravar um CD. No entanto, isso sempre foi um sonho meu, principalmente quando as pessoas faziam constantes elogios com relação a minha voz, a maturação musical e tudo mais. Então, eu sonhava em gravar esse CD. Ok. Oportunidades de gravação. Bom, apareceram uma ou outra, mas eu sempre preferi trabalhar com quem me conhece. Ah, é? Com quem seja meu amigo e pronto. Isso é importante? É muito importante, para fluir. Para fluir tem que ter cumplicidade entre o produtor ou a produção e a cantora, senão fica só um clima profissional. Formal. Formal, exatamente. Ok. Domingas Ernesto, este projeto da Inácia Adelaide, acabou ficando nas sete pites. Nós estamos em um momento complexo. Um momento complicado. O momento não é complexo. Na verdade, o país entra na normalidade e isso acaba, por si só, organizando as coisas. Isso vai terminando com alguns vícios. E como nós não estamos habituados a algumas coisas, então vamos suspeitando. Mas este disco, está sendo difícil gastar massa para... Bem, difícil é gastar massa? Está, está sério. Está sério. Mas está a dar para gerir. Está. Está a dar, porque nós tivemos muitas oportunidades, conseguimos agariar uns fundos extras. Então, através disso, nós estamos a conseguir dar avante ao projeto da Inácia. O projeto da Inácia. A Inácia... Esse projeto também foi assim muito curioso. Entre idas e vindas acabou caindo na minha mão. E... Ainda bem. Eu agradeço a Deus, sim. Eu me sinto privilegiado, me sinto um mortal privilegiado por ter que interpretar os processos, as intenções musicais da Inácia. Porque não é fácil, não é? Certo. Por várias razões, mas porque um projeto na dimensão, não é? Na dimensão do que se propusemos a fazer, tem que ser uma coisa bem... Bem elaborada. Bem elaborada. Bem elaborada. Bem elaborada. E o projeto passou por vários momentos. Chegamos a gravar a orquestra em Praga, na República Checa. Para verem. Na República Checa, com partituras, orquestra, banda. Quem pirateia esse disco... Esse, mas eu não costumo ler a Bíblia. Quem pirateia não lê a Bíblia. Vamos ver. Nós começamos as gravações. Esse projeto, na verdade, ele vai... Ele resulta de um compêndio de várias músicas e vários momentos. E nós acabamos, em algum momento, gravando algumas coisas. São 12 canções. Qual delas você mais gosta? Meus Cacos. Meus Cacos. Sim. Essa música é do Antônio Rafael. Ele que escreveu a letra. É, meu amigo. A música é desse vosso servo aqui que vos fala. Com certeza. Graças a Deus. E ficou, ficou, ficou top. Ficou muito lindo. Eu não sei qual é a melhor para mim. Eu talvez seja a Zunguera. Talvez. Talvez seja a Zunguera. Mas nós estávamos no estúdio. Vamos ver um trechinho aí da música Zungueira. A Zunguera. Pós, essa música zungueira, ela tem esse pendor, ela vai sair de pós. Assim, num outro momento, nós também fomos gravar a orquestra, vamos ver? Vamos sim, vamos sim. Vamos lá ver os mais velhos a gravar essas cordas. Amém. 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 Foi top. Este projeto acabou tendo cinco canções, cinco ou seis mais ou menos com a orquestra. Domingas Ernesto, gravar a orquestra em tempo de crise, responde. Também não é fácil em tempo de crise gravar a orquestra, mas, graças a Deus, nós temos também alguns parceiros lá e que nos facilitam. temos algumas trocas de serviço e que nos facilitam, após termos que conseguir ter esse instrumento, as nossas músicas. As nossas músicas. A Inácia, ela canta no Nebulosa Celestial, já passou aqui no Yahweh e nós já a vimos. Assim já depois vai sair, não é? Agora que vai fazer carreira solo, vai sair. Jamais, não. Vai sair, vai... Ah, porque isso também é assim, não é? Depois ficam famosos e depois... Não. Como é que estás a pensar em gerir esse outro lado? Não, não tenho pretensão de sair. Não, não, não. As agendas, vai... Porque depois pode surgir e tem dois programas no mesmo dia. Como é que vai fazer isso? Porque, embora estamos a falar contigo, mas também seja um problema que você, telespectador, ouvinte, enfim, tens um amigo, tens um colega de grupo que agora também quer cantar e já começa a haver choques de agenda. Então, por isso mesmo que eu já estou a perguntar isso. Como é que depois vai se comportar daqui para frente? Muito bem, como sempre. Bom, no grupo, no grupo na qual eu canto, que é o Nebulosa Celestial, nós temos disciplina. Ok. E a disciplina parte do pressuposto de você se comprometer com as atividades que tem. Ok. No entanto, como eu tenho dois ministérios, que é esse do grupo e também do Nebulosa, que, ou seja, o Nebulosa e a solo, não é? Eu, quando tiver coincidência na agenda, vamos gerir de forma a que não interfira nenhuma nem outra. Tanto que quando... Eu não canto desde hoje, não é? Desde que o grupo já sempre me perguntaram como é que fica sendo que eu canto a solo. Então, eu sempre respondi que... Na altura, há um tempo atrás, não é? A prioridade era o grupo. Nós tivemos muito trabalho, gravamos o CD, participamos em eventos. Mas, no entanto, como agora o grupo já está numa fase um pouco mais, vamos dizer... Consolidada. Consolidada, madura. Não é? Temos um projeto mais lá pra frente. Por enquanto, então, vamos nos dedicar ao ministério que é a solo, que é da Inácia. E, depois, lá mais pra frente, a gente já sabe como vai ajustar... Sim. Com relação a isso. Mas sair do grupo nunca. Bom, nunca, né? Não. Bom, o que é que vos traz aqui, Dominga Zerdesto? Vocês vieram aqui do estúdio. Os telespectadores estão lá, assim, a querer saber. Ah, ok. Imagina. Uhum. Uhum. E aí? Até não cantaram. Qual é a ideia? É verdade. Nós pretendemos lançar a música amanhã. Manhã? Manhã. Da Inácia Adelaide, a música promocional. Aqui estrear já aqui no Encontro com Yahweh. Vocês não podiam estrear num lugar melhor? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E, também, na segunda-feira, pôr disponível as nossas páginas. Na página da 7-Bit, na página da Inácia Adelaide, do Nebulosa. Ok. Porque a 7-Bit patrocina esses grupos aqui. Iá. Na minha também. Eu também vou publicar lá. Iá. Você também faz isso, irmão? Sim. Com certeza. Iá. Iá. Chega lá na página do Encontro com Yahweh. Partilhe. Mas não partilhe só esse vídeo. Partilhe também outros. Tem muitos cantores que passam por lá. Na verdade, todos os cantores que passam aqui no Yahweh. Depois a gente coloca lá o vídeo. Você vai lá, partilha, publica. Quando é fofoca, é rápido. Quando é uma fofoca lá do Facebook, do WhatsApp, é rápido. Mas quando é da igreja, demora para espalhar. Então, somos amigos. Iá. Quero ver segunda-feira, às 9h. Vai lá, faz lá a publicação. Nós estivemos no estúdio. Nós estivemos no estúdio. Nós estivemos no estúdio. Ah, essa aqui é novidade. Não sabia. Aqui na Palanca TV, existe um estúdio LR. Eu estava a falar com uns amigos. Eu disse, olha, aquele estúdio, quando foi feito, quando foi construído, foi pensado, o estúdio foi pensado em você mesmo. Você gospe, eu decoro. Iá. Nós fomos lá e conversamos um pouco sobre o projeto da Inácia, sobre a música Amanhã, que tivemos a honra também de poder produzir, mixar. Claro que houve participação de amigos. Não se trabalha sozinho. Sim. Um amigo, um mais velho, um cota, me disse assim, olha, se queres chegar, se queres andar rápido, anda, vai sozinho. Se queres chegar longe, vai com os outros. Com certeza. Então, precisamos juntar amigos para participarem nessa empreitada da Inácia Adelaide. Então, nós fomos no estúdio. Nosso pessoal aqui da Palanca TV também bem, eles são jovens, todos cheios de energia. Nos levaram lá no estúdio e fizemos isso. Vamos ver. Fizemos aí uma gravação. Contamos, mostramos lá o equipamento que está lá no estúdio. Depois já vamos anunciar quando você pode nos ligar para ver lá. Gastar uns quase. Custa barato. Não, não custa nada. É barato. Vamos fazer preço da igreja. Sim. Vamos no estúdio LR. Um, então, vocês estão olhando. Não custa nada vai sozinho aqui. Um, de todas manhã. Um, de todas manhãким de caminhões paraGreat Application. overhe machenها sobre a people's club das melhores con bonitas. Usa várias notícias de nação. Obrigado. 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 Esse estúdio, para fazer publicidade mesmo, é nosso, é angolano, é da casa. Aí vai acontecer muita coisa boa. Com certeza. Ainda vamos gravar muitos discos. Vamos gravar muitos discos ali, neste lugar, neste espaço. Inácia Adelaide. Sim. Segunda-feira essa música estará disponível para os angolanos. Sim, com certeza. Na segunda-feira às 9 horas, todos poderão ter acesso à música. Assim, o teu coração está a bater... O teu coração está a bater como? A quanto? A mil por hora. A mil por hora. Eu estou ansiosa. Assim, eu não sou muito de ansiedade, mas agora que... Sabe quando você quer algo? Quando você quer algo, então, você fica assim... Quando é que eu vou ter? Quando é que eu vou ter? E quando chega, você fica... Meu Deus, falta muito. Mas falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Nós vamos lançar música amanhã na segunda-feira às 8 horas. Sim. Espalhe. Parabéns aí ao Rogério, que compôs a música. Rogério Dalla. Rogério Dalla, já. Ele mandou um rascunho. Ele chegou um momento, mandou um rascunho. Quando eu pedi a música, ele mandou um rascunho, um manuscrito. Eu olhei para aquele rascunho e perguntei, mas se isso já está tão bom assim, o que mais que eu vou fazer aqui? Deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Depois foi escrever a partitura, fazer todos os arranjos de base, gravar. Enfim, foi uma coisa interessante. O resultado? Não, é assim. Ficou muito bom. Deus nos deu a sabedoria e então temos que usar para Ele, para a causa dEle. Dominga Zandes, vamos despedir os nossos telespectadores porque a Inácia vai cantar. Já? Sim, ela não pode sair daqui assim sem cantar. Vamos falar música. Música segunda-feira, ela tem que cantar aqui. Estreia aqui. Tem que cantar, tem que cantar. Estreia aqui. Agradecer à produtora Jaime Chacal pela música maravilhosa. Amanhã está mesmo o máximo. Amém. A produtora Chacal é music. Sim, Chacal é music, certo. Mas aqui estamos a falar da 7-bit. A 7-bit também estamos disponíveis para todos aqueles que quiserem trabalhar conosco. Sim. Estamos de mãos abertas. E este ano quero dizer que este ano temos muitos projetos. Vamos trabalhar com todos aqueles que já passaram aqui. A maioria dos cantores que passaram aqui porque pretendemos trabalhar muito. Ok. Então quero desejar a todos um feliz ano novo. Muito obrigado. Que 2020 seja um ano de muita benção. Muita benção e muita realização. Muito dinheiro, saúde, juízo também, né? Também. Muito juízo aí. Com certeza. O pessoal está a ficar muito desconcentrado. Muito juízo. Muito juízo, irmãos. Inácia Delaide, quer se despedir? Quanto a mim, eu queria em primeiro lugar agradecer ao Rogério. Parabenizá-lo também pela excelente música. Uma composição fantástica. Queria aconselhar ou sugerir ao pessoal que curta a nossa página em Inácia Delaide. Tudo junto. Se tiver ali dificuldade, coloque um arroba e escreva Inácia Delaide. Tudo junto. Vão localizar a página. Dá um like. E quando tivermos alguma atividade lá, é só compartilhar, chamar os amigos. Também não esqueçam de ir ao Instagram. É Inácia underscore Adelaide. A partir da segunda-feira já será Inácia Delaide tudo junto. Então passem por lá, sigam-me e sugiram a página a outras pessoas. A 7 Beats é aqui da casa, gente. É da casa. Então eles criaram condições e trouxeram aqui a Inácia, que canta muito bem. Muito obrigada. Então usamos toda essa estrutura para poder colocar a música à tua disposição. Por essa razão, eles foram chamados aqui, foram convocados na última hora para responderem isso. E claro, nós também tivemos o prazer de poder misturar, masterizar. Você vai ouvir a música, que ela possa abençoar a sua vida e que quando o disco sair... Vamos a fazer assim tudo já... Já, tá quase, meus irmãos, tá quase. Vais cantar agora, né? Sim. Vais cantar agora. Já não iremos nos ver mais depois da música. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Muito juízo e que continuem a assistir. Avisem-lhe aos vossos familiares, amigos que possam assistir a Palanca. Com certeza. A DSTV, a Palanca TV. Ficam mesmo no 694. Não mudem. Só esse canal. Ok. Lá é o melhor canal daquela antena ou daquela coisa. Tá bem? Tá bem. Avisem-lhe aos familiares. Inácia Delaide vai cantar a música amanhã. Com certeza. Voltamos já. Daqui a pouco. A gente se vê. De manhã escureço. De dia a tarde. De tarde anoiteço. De noite trevas vindo. São pesares da vida. Desafios que eu tenho de passar. Mas o meu Deus garante a minha vitória. Tenho custo. essas coisas verdadeiras. Para quem me tem as paz e salvação. No mundo teres tribulações. Sofrimento vai passar. Sofrimento vai passar. A estenda boa. O meu Deus garante a minha vitória. O meu Deus garante a minha vitória. De manhã escureço. De manhã escureço. De manhã escureço. De dia atado. De tarde anoiteço. De noite trevas vindo. Tão pesares. São pesares da vida. Desafios que eu tenho de passar. Mas o meu Deus garante a minha vitória. Tenho custo. Essas coisas verdadeiras. Para quem me tem as paz e salvação. No mundo terês tribulações, sofrimento vai passar Mas tendo bom ânimo eu venci o mundo Tenho vestido essas coisas verdadeiras Para que em mim tenhas paz e salvação No mundo terês tribulações, sofrimento vai passar Mas tendo bom ânimo eu venci o mundo E de manhã volta a brilhar o brilho do sol em minha vida As trevas já não existem mais E de manhã volta a brilhar o brilho do sol em minha vida As trevas já não existem mais Tenho vestido essas coisas verdadeiras Para que em mim tenhas paz e salvação No mundo terês tribulações, sofrimento vai passar Mas tendo bom ânimo eu venci o mundo Tenho vestido essas coisas verdadeiras Para que em mim tenhas paz e salvação No mundo terês tribulações, sofrimento vai passar Mas tendo bom ânimo eu venci o mundo Mas tendo bom ânimo eu venci o mundo A minha vida entrego ao Senhor Jesus A minha alma entrego ao Senhor Jesus Ou a minha voz entrego ao Senhor Jesus O Senhor é meu pastor, nada me faltará nesta vida Na minha vida entrego ao Senhor Jesus Na minha vida não tenho outro Deus Na minha casa não existe outro Deus Na minha família não temos outro Deus Jesus é o único Deus Jesus, meu criador Jesus, meu salvador Jesus, o único Deus Jesus, meu criador Oh Jesus, o único Deus em mim Oh lá no céu, cá na terra Onde eu existo e o outro somente é do Senhor Lá no céu, cá na terra Não existe outro somente é do Senhor Ninguém é igual a Ti, Senhor O que merece é adoração Ninguém é igual a Ti, Senhor O que merece é adoração Oh, 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 quem engorra é Jesus Quem engorra é Jesus Oh, o que merece Deus Oh, quem engorra é meu rei Se com a tua boca confessar que Jesus é Senhor E crer-lhes em teu coração Que Deus o ressuscitou dentre os mortos Serás salvo Quem é igual a ti? Quem é igual a meu Senhor Quem salva como é Ninguém é Se tu cresces a Ele Mudará a sua vida Se tu vieres a Ele Tentar a vida eterna Jesus, meu Criador Jesus, meu Salvador A ti entre em meu coração Faça o que quiser O único Deus tem Eu já virei fã do Isaac Mvemba há muito tempo Ele veio hoje confirmar mais uma vez que vale a pena sim Estamos de volta no Encontro com a Eda Palanca TV Você que ligou agora a tua televisão Esse é o nosso e vosso programa Aquele programa da família que todos os sábados está em sua casa Domingo também Portanto, sinta-se em casa O Isaac Mvemba, ele cantou Não há um único Deus O único Deus em mim O único Deus em mim Só um Deus Só um Deus Quem é Isaac Mvemba? Já esteve aqui há duas edições passadas E cantou uma música que ela virou na minha casa Uma música que tocou toda semana Top, liderou o top de música na minha casa Então, tanto parabéns pela qualidade de música Canta muito bem Muito obrigado Já disse aqui no programa E estou voltando a repetir Virei fã Então, vou comprar o disco Amém Vou comprar o disco E um dia desses me chama lá para eu assistir o teu programa Alguma coisa lá ao vivo É verdade Eu gostei dessa música muito forte Muito obrigado Isaac Mvemba começou a cantar há quanto tempo? Olha, eu aprendi a tocar piano Em 1999 Em 1999 Comecei a tocar e cantar Em ano 2000 2000 Ano 2000 Nós criamos um grupo Da igreja É o ano que a igreja teve um material de som Com qualidade Então tivemos que criar um grupo Daí comecei com a minha carreira Cantando no nosso grupo Aliança dos Vencedores Que é a banda da nossa banda da igreja Então Depois de um tempo De crescimento De maturidade na música Porque graças a Deus Eu não fiz voz Não estudei a música Mas é um dom Que Deus colocou em mim Então dali eu canto Comecei com a minha carreira solo Tive uma visão Que Deus me concedeu Em que eu cantava Não foi em Angola Nem em África Eu vim A minha visão foi nos Estados Unidos Eu cantava num local Circo Assim Sem microfone Mas a minha voz chegava Ao último que estava dentro da sala Eu tive essa visão Uma visão muito grande Então quando acordei de manhã Acordei com uma música Dali eu senti em mim algo De começar uma carreira Maravilha Em 2014 No dia 28 Dezembro de 2014 Quando eu comecei com o primeiro concerto E criando uma banda 2014 até aqui Já vamos por aí Cinco anos Com a minha carreira solo E cantas aonde? Cantas aonde? Assim na tua carreira solo Atuas aonde? Bem Eu sou da igreja Missão Universal de Gador das Almas Sou filho do pastor E praticamente cantamos na igreja Ok Mas além da minha igreja Eu tenho algumas igrejas Também me convidam para ir cantar Convidam para ir Algumas atividades Pode ser Fora ou dentro das igrejas Temos feito trabalho Tem cabal das igrejas É verdade Alguns restaurantes também Que eu já não posso citar o nome aqui Sim Então a música A música é uma paixão por mim Eu sinto aquilo Uma forma de evangelizar De dizer Nesta música Que nós acabamos de ouvir O único Deus em mim Deus entregou em sua casa O único nome Ok Deus tem muitos nomes Elohim El Shaddai Tem muitos nomes Mas ele entregou o único Pelo este nome Que nós somos salvos Em nome de Jesus Cristo Muito interessante Eu também recebo hoje A irmã Acácia Bem-vinda Obrigada Como está a irmã? Estou bem, graças a Deus Bem disposta Bem disposta Estou feliz de estar aqui No nosso Yahweh Muito feliz Graças a Deus Nós também estamos felizes De recebê-la Obrigada Já cantou muito tempo? Sim Comecei a cantar Com 11 anos de idade E profissionalmente Comecei a cantar No ano passado 2019 Ano passado Sim Quando gravei A minha música Com o título Não me abandone E comecei a fazer As promoções Nas rádios E Até aqui Chegaste aqui Na palanca TV Sim, graças a Deus Não vamos ter chance De ouvir a sua música Gravou com quem? Não, gravou aonde? Aqui? Mesmo com os nossos músicos? Sim, gravei Num estudo caseiro No irmão Não faz mal Mas a música está boa Está bonita Graças a Deus Está sua bem No irmão Ébdi Mas tem abençoado As pessoas que ouvem a música Muito As pessoas gostam Sim, sim Principalmente na rádio escola Se é possível falar Não licita aqui Depois vai passar aqui também Vamos te levar lá No nosso estúdio Para ir conhecer Sim, está bem Para ir conhecer Para ver como é aquilo E ainda vamos te convidar Para ir lá Porque Já Está bem Podes te apaixonar Com aquela sala Isaac Mvemba Contactos para você Poder Bom Se alguém Se alguém Lhe quiser Convidar Para participar Num evento Primeiro Cobras Segundo Cobras ou não Segundo O contato Para te ligarem Para você ir lá Poder participar Bem Para a cobrança Na música Até aqui Ainda não tenho Essa orientação Do senhor Até aqui Não tenho Não vou dizer Que amanhã Não posso fazer Não Depende do tempo E das circunstâncias Porque nosso Deus Usa o tempo E circunstâncias Vai depender Vamos gerir aquilo Mas nesse momento Estou a promover As músicas Eu preciso Que o povo angolano Adquire as músicas Ovem As músicas Bem só as vidas Depois vamos lançar Neste ano O dia de lançamento Do CD Ok Até aqui Não vou dizer Da cobrança Porque ainda não tem Sua orientação Nós vamos recebê-lo aqui Sim Mas o contato É o 923 97 63 18 Ok Vou repetir 923 97 63 18 Este é o meu contato O disco já está gravado? O disco Já gravamos Já temos umas Umas oito faixas Mas eu pretendo ter doze Doze Então me faltam quatro faixas Que eu estou a preparar E todas elas estão assim Boas como essa Exatamente Maravilha Eu estou a trabalhar Com dois estúdios nessa altura Ok Vai ali Vai ali Vai ali Vou aqui Então Estou a juntar as qualidades Ok E é uma música Que veio da França Que já está comigo Estamos a colocar vozes Aí é? Depois Depois nos mostra Depois me manda no off Manda lá no off Para eu ouvir Mas é de louvar a Deus É de louvar a Deus Fazer parte desta casa Grande casa Palanca TV Nós ficamos felizes também Esta casa está sendo uma casa Muito abençoada Também Em que tem pessoas Como o irmão Jaime Jaime Ciccala Já acredita na minha carreira Na minha obra Na minha voz Isso nem é fácil convencer Nem é fácil ser amado Obrigado Realmente Muito obrigado Por esse carinho Que a Palanca TV está a me dar A todos que estão a apoiar O meu trabalho Deus abençoe Muito obrigado Eu acho que 2020 Não acho Mas 2020 será um ano De muita glória E muita maravilha Esse é o teu ano Isso é o teu ano Amém Essa música que ouvimos hoje Talvez ela vai entrar no top Lá em casa Porque assim Essa música estreia hoje aqui Vai entrar no top Lá na minha casa Porque assim O que a gente faz? Todas as músicas que passam aqui Eu depois levo lá em casa Amém Então no almoço Com a família A malta começa a ouvir Ok E a música que bater lá em casa Nós ouvimos toda semana Então todos os dias A gente escuta Vou ter esse hábito Na minha casa também Então aquela música Que você cantou A primeira Na vez passada Ela liderou o top passado Vamos meter essa E vamos ver o que vai acontecer Agora vamos meter a música Da Irmã Cássia E vamos ver se lá em casa Vão reagir Mas eu acho que sim Eu acho que sim Irmã Cássia O teu número De contato Para poderem te chamar Aquelas pessoas que quiserem te convidar Para você ir E eu também não vou deixar de fazer essa pergunta Irmã já está a cobrar Ou ainda estás aí de favor Como é que está? Bem, não estou a cobrar nada Mas pelo menos Quando alguém faz um convite Deve pensar no transporte Mais ou menos É importante Sim E o meu contato é 923-93-12-91 Ok Muito obrigado Bom O tempo voa O tempo voa Eu vou me despedir Do Isaac Vemba Isaac Vemba Vemba com M Vemba Tem M lá na ponta Vemba Isaac Vemba E vou me despedir Da Irmã Cássia Mas a Irmã Cássia Não vai sair daqui sem cantar Sim Mas ali Ela vai cantar E nós vamos Ah Infelizmente já acabou Eu sei Você queria um pouco mais Não faz mal Não faz mal Você assiste a reposição Ou então do próximo Nós estamos aqui todos Nós vamos para a semana Temos encontros Marcados aqui na Palanca TV Foi um prazer recebê-los Fiquei muito feliz De terem vindo Obrigado por aceitarem O convite da nossa estação Quando nos ligarem da próxima vez Mesmo se for zero hora Acordem Sem problema Essa televisão aqui É abençoada Deus é que está a coordenar E eu gostaria de agradecer Irmão Jami Tem uma coisa que eu quero Também lhe parabenizar Muito obrigado Eu não sei Em Angola Ainda não existe um programa Que antes de começar o programa Tem que fazer uma oração Amém Chamar a presença de Deus Amém Amém isso Amém Eu amém Muito obrigado por isso Deus seja louvado Amém Deus seja louvado E eu gostaria de agradecer Primeiramente a Deus Pelo fogo de vida E a irmã Jolie Marcanda Pela oportunidade Que me concedeu De estar aqui Nesse espaço E agradeço também O programa Ok E toda a minha família Ok Obrigado Tchau 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 Música 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 Música